Eu pensava que você era minha mulher Eu pensava que você era a segunda mãe Mas eu sou a mesma mãe Eu sou a mesma mãe Eu quero falar que você era minha mulher Eu não sei se você era minha mulher Porque você me deixava feliz Eu não sei se você era minha mulher Eu vi uma semana Lo vi numa semana Ela só queria me ousar e me roubar e bazar Ela só queria me ousar e me roubar e bazar Amuja kote nea ujuela Waroho ni waka kahuela para utela Masi eo kikumelale Opela loki vita vita nunue Mi okotuela mokala na nyonkina Masulelo wokunliha Yoko hi wokunliha Purkero waka kahubaha weyo Baby Lo vi numa semana Lo vi numa semana Ela só queria me ousar e me roubar e bazar Ela só queria me ousar e me roubar e bazar Me vi numa semana Lo vi numa semana Ela só queria me ousar e me roubar e bazar Ela só queria me ousar e me roubar e bazar E a hata E a hata Amém.